Então, quando a gente pega lá um determinado material, transforma aquela palha em rede e borda e bota para nos atender a dormir, nós usamos a inteligência. Nós já premeditamos, nós já combinamos situações. Mas, geralmente, também, eles são simultâneos, tanto o instinto quanto a inteligência. Então, o movimento da perna, o fato de caminhar, é instintivo. Colocar uma perna na frente da outra para andar. Mas, no momento que eu seguro essa passada, ou acelero para encontrar alguém, eu estou combinando o quê? O instinto e a inteligência. Quando eu estou com fome e pego lá a banana, lá na árvore, colho a banana, estou com muita fome, instinto de conservação, preciso comer. Mas, quando eu pego essa banana, passo ela lá na frigideira, com um pouquinho de açúcar, jogo uma canelinha nela, ou boto ela no forno, eu já fiz o quê? Uma combinação. Eu já premeditei uma situação, um resultado mais adequado. Quando a gente pega uma batata, a gente tem um tempo de cozimento, tempo de forno, bota uma gratinada, a gente já vai criando cada vez mais combinações. Então, nós vamos percebendo que esses instintos no animal, ele também tem, combinado, para se alimentar. Mas, tem animais que buscam o quê? Eles buscam aquela presa, eles já começam a perceber como é que ele vai fazer para caçar aquele determinado tipo de alimento. Então, ele não sai caçando, ele já deixa ela passar, ele já se esconde, ele já prepara a cilada. Então, nós já vamos começar a perceber no animal o quê? Essa inteligência junto com o seu instinto sendo desenvolvido. Que animal é esse? Cada vez mais os mais desenvolvidos, não é? Então, Delany conta uma série de casos de animais para a gente perceber que existe essa inteligência mesmo. Uma vespa pegou uma mosca, a carcaça de uma mosca morta. E para voar, a asa da mosca estava atrapalhando o voo. Ela pousou com a mosca, cortou as asinhas da mosca e prosseguiu o viagem. Um urso preso numa jaula, viu um pão flutuando longe dele, num lago. O que ele fez? Começou a pegar a pata dele, fazer uma corrente artificial para que esse pão se aproximasse dele, para que ele pudesse comer. Uma corrente artificial. Então, ele já começa a usar mecanismo de própria educação. A história de um macaco, que morava numa casa, um macaco muito levado, e tinha um gato. O gato era o dorminhoco. Então, estava lá na lareira, estavam fazendo castanhas. As castanhas dentro do fogo, assando as castanhas. E o macaco doido para comer aquela castanha. E ele viu que aquilo estava quente. Aí ele percebeu que o gato estava dormindo. Agarrou o gato assim, pegou a pata do gato e caçou a castanha. Cada um saiu para o lado. O gato com a pata queimada e o macaco para comer a castanha dele. Olha, o que é isso? Olha a combinação com o outro. Então, nós vamos perceber de onde é que vem esses nossos comportamentos. Então, nós vamos perceber de onde é que vem esses nossos comportamentos. Olha, eu vou perceber.